Rapaziada, é o seguinte, tô começando aqui mais um vídeo no meu canal, e nesse vídeo de hoje... O que que eu não ia gravar não? Esqueci. Ah, é uma tag que eu nunca fiz na minha vida, porque eu acho muito o vídeo de Tim, que é a tag beijo em meu corpo. E pra esse vídeo de hoje eu trouxe aqui minha namorada... Mentira, não é minha namorada não. Mas não é vai ser ainda, né amor? Sim. Não era pra você falar não, né? Não era pra você falar a verdade no vídeo. Ah tá, não. Então se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e comenta aqui. Não, que casalzão. Comenta qualquer coisa aí. Não, vida, eles não podem saber que nós somos um casal. Tem que saber, sim. Casalzão, eles me imitam. Pô, eu tenho que pensar que nós é muita amica. Se inscreva no canal dela lá, vai estar aqui no primeiro link na descrição, vai todo mundo lá. Siga no meu Instagram, que é a Robanderson, siga ela também que tá aparecendo aqui embaixo. Niquinha. Niquinha. Sabia que eu achava que o nome dela era Niquinha antigamente, mas eu descobri que não é Niquinha, é Nicole. Sei lá de onde eu tirei Niquinha. Mas é isso, roda a vinheta aí. Então, rapaziada, eu não sei como grava esse vídeo, mas ela me ensinou porque ela é mais youtuber que eu. E pra fazer esse vídeo mais, tem que fazer essa roupa de leão aqui. Ai. Ela vai usar essa roupa de leão pra vendar o rosto e vai beijar o corpo da pessoa. E ele vai tentar de mim. E tem que descobrir qual é e quem perder. Não sei o que acontece, mas vamos aí pro vídeo. Jó quei po. Pô, não, valeu. Jó quei po. Ai, eu cheguei com isso, não foi. Ah, você coloca. Ai, que droga. Não, deixa eu amarrar bem. Não, pode amarrar bem forte também, né? Gente, ela veio de Curitiba pra gravar esse vídeo comigo. Então, se você quiser que ela volta aqui, ela não é minha namorada, porque ela mora muito longe. Não tem como namorar com uma pessoa que é desse jeito. Vida, tô enrolando mais seu cabelo. É, eu tô vendo mesmo. Se você eu tirar essa venda, vai tocar. Vida, eu tô enrolando tudo seu cabelo. Nossa, você tá brincando com a minha cara. Vida, não. Amigo. Amiga. Ah. Eu tô enrolando tudo seu cabelo. Vida. Não, cara, vai. Não. Puts. Aí, como que eu vou falar, gente? Me diz. Sem a minha boca aqui, ó. Nossa, você vai arrumar o cabelo inteiro, tá? Tá bom? Deu. Tá bom não, né? Mas vai. Tá, pera. Deixa eu pensar. Calma. Gente, esse jogo aqui é muito difícil. Vai. Calma. Cadê sua boca? Tá aqui. Olha, vai olhando aí, cabelo de guindão. Ah, não, eu tô olhando, gente. Deixa eu aguentar mais. Cabelo de guindão. Ai, que meu cabelo, gente. Eu vou ficar sem cabelo. Tá. Nariz. Errou. Mentira. Errou, eu juro que errou. Que que era? Meu Deus, né? Errou. Você tá zoando. Tá zero a zero, hein? Fica batalha. Eu acho que eu vou ficar assim. Não, mãe. Aí eu não uso. Tô brincando. Nossa, eu tenho que tirar o boné. Eu tô muito feio. Nossa, sério? Acredita. Você vai casar comigo, né? Como é que você engana aí? Vou. Então tá, vai. Tá ficando louco hoje. Olha que eu mostro fofa, cara. Coloquei direitinho você. Tá, deixa eu pensar. O que que era que você tinha colocado na minha boca? O dedo. Uhum, tá. Pode pôr a boca. Eita. Tô brincando. Tô brincando. Não tô olhando, né? Como que eu vou olhar se tem a porra de um cobertor na minha cara, cara? Fecha, vai. Vai de novo, né? Eu não senti. Nariz. Não. Por quê? Eu também parei a nariz. Tudo parece nariz, né? Que estranho. Tá, vai. Só isso. Parecia muito nariz, cara. Deixa eu fazer isso aqui pra você. Mano, a coisa mais difícil desse vídeo é tudo isso. É, verdade. É ainda que você coloca. Vai, linda. Vamos acertar alguém pra sair do zero esse jogo. Não, pera. Não tô vendo, juro. Vai, não tô vendo. Tô fechado. Juro por Deus. Teu queixo. É, acertou. Vai porque você sentiu no nariz. Hã? Você sentiu no nariz. Não, na verdade. Eu senti tua barba mesmo. Minha barba. Nossa, tu? Negocinho assim, ó. Gente, eu tô muito barbuda. Ó, eu tô sentindo o... Eu senti. Sentindo o espelhinho. Nossa, meu espelhinho. Eu mereci a minha barba, demorou 18 anos pra crescer. Esse mescalzinho. Demorou 18 anos pra crescer. Mentira. Juro. Nossa, foi o dia que eu não tô vendo. Tá. Vai. Não, é sério. Não é pra ver. Tem que... Juro que eu tô com ele fechado. Você tá parecendo uma baiana. Tá. Tô cansado. Tô com medo. Ficou difícil, né? Mano, não deu pra sentir nada aqui que esse negócio é isso. E olha que eu juro que eu tô de olho fechado, hein? Vai. Não senti nada. O que é isso, velho? Seu braço? Ah, então eu tô. Tá bom. Uau. Não, eu acho que eu vou segurar. Vai. Ah, então segura. Não vale roubar. Se você roubar... Tá bom, juro que eu não tô. Eu juro que eu não tô olhando. Vai. De novo. O quê? Vai de novo. Tua testa. Eu. É o quê? Minha mão. Peraí, sua visiça. Eu nem levantei, como você não percebeu. Meu Deus. Sua visiça. Não percebi. Põe a bunda na minha cara. Nossa. Óbvio. Meu pé. Calma. Calma. Fica quietinho aí. Ela vai embora e vai deixar ela aqui um dia gravando o vídeo. Oi. Não é sério. Não precisa. Você foi aonde? Pegar um cavalo ou pôr na minha boca? Não. Pegar outra coisa. Sua boca? Errou. Não é possível. Errou. Não é possível. Juro que você errou. Não é possível, juro. Não é possível, você não sabe o que é. Não. O que é? Não, eu tenho que chutar agora. Até adivinha. Tá, eu falei sua boca, eu errei. Então vai, próximo. Se eu ver, não precisa encorçar a boca, você tá na nossa cara. Não é minha boca, juro. Tá, então tá bom. Tirei a mão da boca, né? Eu não tô com a mão na boca. Que medo. Não é sério, eu preciso fechar o olho de verdade. Tá com o olho fechado. Se você fizer merda... Vai de novo. Não. Não vale, né? Cotovelo? Acertou. Tá com as vezes o jogo. Muito boa. Nossa, eu perdi as contas. Tá com as contas. Tá com as contas. Três a dois. Não, acertei. Três a dois. Sei lá, não tô prestando atenção no jogo. Tô brincando, eu tô assim. Vai, você agora. Nossa, você não quer pôr um cobertor na minha cara? Acho que o modo que a diretividade acaba, não acaba? Sim. Dedo. Ah, que gosto muito fácil. Agora vai me ganhar. Não, não, não. Vai e repete de novo. Por quê? Não, foi muito fácil, mano. A gente não dava hoje. Você gostou da ligação? Não, você não fez alguma coisa. Eu tô com medo, não. Não, não esquece. Uma coisa é pra você amarrar de verdade. Isso aqui é o mais difícil. Eu não tô olhando, idiota. Se você fizer merda... Eu não vou fazer merda, né? Ah, isso tá amarrando meu cabelo junto. Pode parar. Mano, é mais difícil amarrar do que... Não, juro, juro. Vai, eu não tô vendo. Juro, vai. Mas não tem espaço pra mim, gente. Mas o que você vai fazer? Vai levantar? Minha perna, eu... É óbvio, né? Vem. Não vem, eu não. Vem, mano. Olha, gente. Ele que me beijou. Você também, né? Tá, pô. Terminando o vídeo. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês apoiam o meu casalzão... Não, 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 não. Não, amor. Vamos lá e comentem no vídeo do casalzão 2021. E é isso, gente. Vai no canal dela. Vai no Instagram dela também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, amo vocês. 50 mil likes eu trago ela de novo no canal, hein? Você volta de Curitiba? Afinal do ano, eu tô em Curitiba, hein? Sim. Se bater 50 mil likes, eu faço mais um vídeo com você em Curitiba. É, amor. Falei o vídeo, ó. Até mais, gente. Tamo junto. Amo vocês. Me sigam no Instagram. Abô, deixam. Se inscrevam no canal. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.